Galera, bomba, bomba, bomba de louco cara, o Vegeta pode atingir o instinto superior ofensivo que o Goku ainda não conseguiu. Bora ver isso? Ei Net, Trunks, Peter aqui. Depois que a gente ficou sabendo da notícia que o Migatino Goku, ou o instinto superior pra você que pira quando eu falo Migatino Goku, não é Migatino Goku não, ai, instinto superior, olha ele, olha ele. Calma rapaz, depois a gente ficou sabendo que o instinto superior é dividido em duas partes, que são elas, Migatino Goku defensivo, né, quando o usuário deixa a defesa dele totalmente à mercê do inconsciente, o corpo começa a se movimentar sozinho pra se esquivar de possíveis perigos, né, ao corpo do usuário, e o Migatino Goku ofensivo, que é quando o usuário deixa o ataque dele, ou seja, a parte ofensiva totalmente à mercê do inconsciente, né, o corpo dele começa a disparar ataques que são bem poderosos e totalmente críticos aos inimigos, né. Depois disso aí, muitas teorias começaram a surgir pela internet, muitas delas bem interessantes, e é isso que eu vou falar agora. Depois que eu comecei a ler algumas dessas teorias, cara, eu acabei pensando aqui comigo mesmo, lógico, como é que eu vou pensar com outra pessoa, não tem como, é, pensei comigo. Se o Goku dominou a parte defensiva, por que o Vegeta não poderia dominar a parte ofensiva, você sabe? Não. Editor, editor, sem esse meme agora, né, por favor. Problema seu. Ah, pensei que é absurdo, o protagonista é o Goku, ele vai dominar as duas partes do Migatino Goku e vai acabar com o Tirem. Calma, jovens mancebos teóricos, eu até concordo que o Goku pode sim dominar as duas partes do Migatino Goku, mas será que ele vai fazer isso ainda no torneio do poder? O próprio Whis disse que talvez ele não consiga dominar essa habilidade antes do final do tempo restante do torneio. Enquanto o protagonismo do Goku e o Vegeta, ele também é um dos protagonistas nesse torneio, então por que ele não poderia usar isso também? Faz sentido. Eu acho que é bem provável que ele vá sim usar o Migatino Goku. Não, desculpa, vestido superior. E digo mais, talvez ele comece a usar já no episódio 117. Se você ficou confuso, calma lá que eu vou te explicar o porquê de achar isso, ok? Você quer que eu explique, não quer? Não sei. Não, não é possível você não saber. Porra, pelo amor de Deus, você tem que saber isso. É claro. Como sempre, eu nunca faço ou apresento teoria sem base para reforçar o que eu digo. Nenhuma das minhas teorias aqui são totalmente sem noção, né? Sem noção sou eu, nós teoria. Ah, bom, então assim sim. Agora que vocês sabem disso, vamos ver o porquê do Vegeta poder usar o Migatino Goku ofensivo. Primeiro ponto. O Vegeta até agora não apresentou nenhuma evolução desde o Super Saijin Buru. Mesmo depois de ver que o Goku tinha usado o Kaioken para dar um upgrade no Blue, ainda lá no torneio, né? Entre o sexto e o sétimo universo. Mesmo assim, ele ainda não apresentou nenhuma técnica ou habilidade nova, né? Que fizesse com que ele crescesse em questão de poder. A gente sabe, galera, que o Vegeta não gosta nem um pouco de ficar para trás, né? Sabendo que até agora ele não apresentou nada. É bem provável que a Toei coloque essa responsabilidade de dominar o Migatino Goku. De ataque para o Vegeta. Mas enfim, a Toei pode fazer isso como uma forma de compensar toda a falta de desenvolvimento do Vegeta. Diz aí, não seria uma ótima forma de ver o Vegeta, mais uma vez, né? Acompanhar o Goku em poder? Segundo ponto. O Vegeta disse que dominaria o Migatino Goku antes do Goku. Você ouviu isso? Você não ouviu? Impossível, você não saber. Não, para, fala sério. Depois de finalmente cair a ficha do que realmente estava acontecendo com o Goku, o Vegeta no último episódio prometeu que iria dominar o Migatino Goku antes do Goku. O que não seria algo impossível de acontecer. Afinal, sempre que o Goku apresentava algo novo, o Vegeta dava o próprio jeito dele lá de fazer com que isso também acontecesse com ele, de uma maneira ou de outra. Muitas vezes aí apenas só base de treino. Mas... Como o Migatino Goku não é uma transformação, né? Se é assim que podemos dizer. Ele está mais para uma concentração em deixar os movimentos agirem conscientemente, sacou? A gente poderia esperar que o Vegeta, galera, conseguisse tingir isso de alguma forma. Afinal, galera, o Vegeta é mito. O cara é o guerreiro saijinho mais pica, mais piccolo que existe. Você pode até achar o Goku mais poderoso, mas o Vegeta, com certeza, é o mais inteligente estratégico. Porra, pelo amor de Deus, você tem que concordar, né? Como vocês gostam de encher o meu saco. Né, gosto é gosto, ninguém te escute, mas essa você tem que concordar. E não adianta vir de mimimi dizendo que o Goku humilha ele, blá 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 blá. Porque até hoje o Goku ainda não ganhou uma luta contra o Vegeta. Até onde eu sei o placar está 2 a 0 pro Vegeta. Tá falando sério? Ué, conta aí, rapaz, tá ganhando? Terceiro ponto. A sinopse do episódio 117 diz que o Vegeta vai tentar usar o Migatino Goku, mas falha. E é atingido pelo Kato Pesla. Katovazla, tá vendo que esse Vegeta não vai conseguir blá 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 Calma jovem macio, fica calmo rapaz, relaxa O que a gente tá tentando dizer aqui até agora A teoria principal é que o Vegeta vai dominar a parte ofensiva do Migatino Gokui E não a parte defensiva E se o Vegeta conseguir ativar o Migatino Gokui pro ataque e não pela defesa né E ainda não foi dito que o Katovazla vai derrotar o feriu Vegeta Só que o Vegeta foi atingido por ele Sem falar que o Vegeta jamais, eu repito, jamais seria derrotado por um guerreiro tão fraco que nem o Katovazla Tá Peter, mas por quais motivos o Vegeta atingiria o Migatino Gokui ofensivo? Agora o Heiter se acalmou, por isso que ele tá perguntando dessa forma Simples cara, além de ser o principal rival do Goku E ser uma ótima maneira de novamente chegar no nível do Goku O Vegeta sempre foi o cara mais esquentadinho e agressivo Se vocês bem se lembram, o Goku sempre foi o cara que gosta de ir devagar Estudando os inimigos, ou seja, o Goku sempre vai na defensiva Enquanto que o Vegeta não perdoa Toma! Parte pra cima dos inimigos sem piedade né cara Ataca eles com tudo que ele tem Tão conseguindo entender? Um é mais defensivo e o outro é mais ofensivo Aonde eu quero chegar com essa teoria maluca? Não sei! Não, você sabe sim Para rapaz, que que é isso? Eu acho que o Vegeta e o Goku vão se reunir pra vencer o Jiren Isso é bem possível Ora Peter, mas vai ter uma fusão então? Vamos ver o Vegeta? Agora tá um Heiter Lord, tá vendo? Tô caprichando Não é sempre que vocês tão com raiva né O Heiter às vezes faz a pergunta normal Quanto a isso eu não sei Cara, já foi permitido pelo Zeno né Que qualquer um possa usar os brindes potera pra se fundir Mas ainda tem a possibilidade de que eles lutem individualmente Como dois guerreiros né Um preocupado com o ataque e o outro com a defesa Assim cara, como o Whis já tinha dito Então se os dois trabalhassem juntos Eles poderiam vencer até o Bills Eu por mim não gostaria que tivesse uma fusão Gostaria que fosse realmente porrada individual Mas enfim cara, me diz aí o que que você acha É possível que o Vegeta atinja o Migate Noboku pro ataque? Comenta aí, olha só cara Camisa sendo sorteada lá no meu Instagram Vai começar agora com força total Comprei 20 camisas pra dar pra vocês que tão nesse lado Me segue lá Não dá esse mole cara Camisa eu tô mandando daqui da Califórnia pra vocês Não tem no BR Então o link tá aí na descrição Me segue lá Você tá com o celular na mão Pare de mentir rapaz Que que é isso Clica aí no link que tá no Instagram Vai pro Instagram lá Clica lá em seguir E a gente vai batendo um lero lá Você vai acompanhando você Calma que você vai chegar lá Não vai ter camisa nenhuma Porque eu vou postar as fotos Talvez hoje ou amanhã Eu vou postar as fotos lá E você vai ver Vai tá toda a regra do sorteio lá Então relax Vai lá Já me segue agora Porque eu vou sortear pra quem me seguir Lógico Obrigado de verdade nerd Você é fera das galáxias Piccolo demais Então vou botar no próximo vídeo Não esquece aquele like Valeu, fui! Tchau! Tchau!